Olá, meninas! Bom, hoje eu vim aqui fazer um videozinho de comprinhas pra vocês, agora da metade do mês de maio pro final, tá bom? Vim aqui mostrar pra vocês rapidinho. Bom, eu comprei esse produto solar da Abelha Rainha, fator de proteção 30 e vem com 50ml, tá? Esse aqui. Comprei também uma base matificante da Abelha Rainha também, que é da linha Shine Colors, coleção natural e nude, efeito seco, tá? Ela é matificante, ela deixa a pele mate, 30ml, tá bom, gente? Ela é bem parecida assim, a embalagem é idêntica à da Avon. Se tem alguma coisa de diferença, são 1mm de diferença. de altura, é... mais na hora do corte, né? E a cor, mas até o material do... caiu a outra... O material da embalagem acho que é a mesma, tá? Aí eu tô indo que faço de teste e depois eu vou falar com vocês o que eu achei. É, comprei essa base aqui, bastão, da Ruby Rose, é a cor 6, tá? Ela é assim. Não sei nem... vamos mostrar pra vocês. Continuando, comprei, gente, pra mim assim, foi um achado, entre aspas, porque eu ainda tô no processo de teste. Por enquanto, eu estou gostando muito, pelo fato de ser uma máscara baratinha, né? E um... e por ser também uma marca creusa, vamos dizer assim. É... eu gostei, e eu gostei mais ainda do valor e muito mais do aplicador dela. Porque eu tenho a época que eu gosto dos meus cílios bem longos, tem a época que eu gosto dos meus cílios bem... Como que fala? Preenchido, mas esqueci agora. É o longo... é mexinho, assim, esqueci o termo agora. Ou bem separadinho. Eu tô naquela onda agora de separado, né? Tipo o efeito boneca. E olha, o que eu mais amei foi o aplicador, que aqui em cima, ó... Deixa eu botar assim, nessa posição. Aqui em cima, as cerdas são pequenininhas e do outro lado, as cerdas são maiores. Então, assim, você aplica com um e penteia com o outro. Então, assim... e é super flexível. Olha, gente. E ele é super flexível, ó... o cabinho. Eu amei. É da Tango, tá, gente? Custou, se não me engano, foi 5 reais. Eu já encontrei essa máscara até por 10 reais. Mas aonde eu comprei, eu acabei por 5 reais. Foi no mesmo lugar que eu comprei essas duas outras máscaras. Que essa aqui é da Louise Yance. E essa aqui é da Tango também, tá? Foi aonde que eu comprei. As duas também foram 5 reais. E essa também. Mas eu já achei dessas aqui por 10 reais. Já achei. Essa daqui, se eu não me engano, foi 13 ou 15 reais que eu vi numa loja. Poxa, eu paguei 5 reais. Olha a diferença, né? De 10 reais o nome. E de 12, 15 reais. Então, assim, eu gostei muito. E eu estou gostando do resultado. Eu estou com ela agora. Mas eu não sei se vai dar pra vocês verem o resultado, sim. E conserva bem, tá? A máscara que eu digo, assim, conservar permanece, assim, por bastante tempo em pézinho. Eu não sei a quantidade de tempo certo, mas é um efeito, assim, mais prolongado. Bom, comprei 5 lápis que agora eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei esse lápis Dua aqui da PW, a prova d'água. Esse aqui é o preto. Eu já tenho um desse preto, que é bem preto, ó. Bem pretinho. Eu gosto bastante. É um dos únicos lápis que dura um pouco mais e derrete menos na minha pálpea, na minha linha d'água. É, enfim, no contexto geral. E vem com esse aqui, que eu vou usar ou com iluminador ou com, na linha d'água, né, na função do beige, que é a cor pálpea. Taupe, quer dizer, que o preto ficou, o negócio aí no preto ficou em cima do nome. Acho que é pálpea. Taupe, que é a cor 40, é, essa cor aqui é 75 e a black, que é preto, é o 01, tá? É o do, esse aqui é o, ele serve como delineador, tá, gente? A prova d'água. Eu gosto bastante desses lados aqui, desse lado. Comprei agora, da Ruby Rose, esse lápis preto aqui, que é o 001, tá? Se eu não me engano, ele também serve pra lápis, mas não esse preto. Os das outras cores, eu não tenho certeza. É até que o da P&W é mais escuro, ó, do que ele. Ele é sequinho, assim, e lápis muito queiramoso em mim, ele derrete com mais facilidade. Por exemplo, eu tô com esse agora, que é a mistura. De um lápis que eu tenho da Felicita Look com o que eu vou mostrar ainda, o marrom, o jumbo. Ele derrete com mais facilidade. Mas como que é, eu esfumei embaixo, então assim, tá compondo um look, então não tá tão agressivo assim. Mas qualquer lápis que eu passar, depois de umas horas, logo derrete. Aí eu sempre tenho que estar com o maior cuidado, tenho que estar retocando o corretivo, é uma dor de cabeça. E se vocês tiverem algum lápis pra mim, indicado, gente, que não escorra com tanta facilidade, por favor. Deixa aqui no box de informações que eu vou gostar muito. Então esse aqui foi o da Ruby Rose. Voltando, né? Aí esse aqui, que é o jumbo que eu falei, da Ruby Rose também. Que é até a base de sombra dessa make que eu estou aqui. Aí eu passei um pouco de um preto na pálpebra móvel pra dar o efeito, né? Mais do marrom de profundidade, mais assim, de uma make mais escura. Que é difícil eu usar, né? Make que muito escura aqui com vocês, uso mais make clara. Até no meu dia a dia mesmo. É esse marrom. Esse é o 07. Tem cores mais claras, mas eu optei por esse. Porque é uma cor, assim, que eu amo fazer com ele, delineador. Eu dou uma esfumadinha e já estou com o look pro dia. Só na linha d'água que é cristão, que eu não passo muito. Porque todo lápis é cremoso em mim. É uma negação. Eu estou evitando até de passar lápis ultimamente na linha d'água. Então é esse. Gostei bastante, ó. É um marrom que ele chega quase no preto, mas você dá pra perceber que não é preto. Tá? Comprei esse aqui pra lápis. Gente, acho que foi R$2. Esse aqui também foi R$2, se eu não me engano. E esse aqui foi R$1,50. Esse da Ruby Rose. Tá? Esse aqui foi R$1, só que é pra lápis. É a cor 05. Ele é da Jasmine. Ele é essa cor. Ele é muito parecido com o gloss meu. Que eu tenho esse gloss aqui. A cor dele é muito parecido, só que ele é mais fechado do que o meu gloss. Mas assim, contorna com ele, passa esse gloss. Fica lindo, perfeito, maravilhoso. Ah, que estou amando. Comprei também... Gente, eu não consigo falar pouco. Comprei também esse lápis cinza da Amaçã. Que é o Grey 7071. Que ele é um cinza, meio azulado. É, eu comprei pra preencher a sobrancelha, mas ficou muito escuro. Eu vou usar mesmo na linha d'água. Porque dá um efeito bem diferente, bem bonito. Ó, como ele é lindo. Ele é um cinza, meio azulado. É, comprei também esse apontador da Ruby Rose. Tá? Ele vem com aquele palitinho aqui, ó. Não vou tirar pra não afrouxar muito. O palitinho pra limpar e vem com a tampinha pra tirar na hora que a caixinha estivesse cheia. Tá? Aí vem o nome aqui, ó. Ruby Ruby. Eu comprei também... É... Vou tentar fazer corrida. Comprei esses dois brinquinhos aqui pra botar no meu segundo furo. Um azulzinho e um rosinha. Gente, foi um achado. 50 centavos cada um, né? Acreditei. Comprei também esse anel que eu estou agora no momento, né? Que tá se usando bastante. Ele vem com... Tipo um passarinho, uma águia, não sei. Ó. Penduradinho. As meninas da faculdade gostaram. Uma colega minha da faculdade gostou. Já, né? Que fofo, não sei o que. Fiquei toda boba, né? Comprei esse daqui. Cadê? Cadê o outro? Com a pedrinha meio amarelada. Bem grandão. Eu já gosto, sim. Eu boto acessório mais light. E bolo, eu gosto de botar esses brinco, esse pequenininho, grandão. Bem bonitinho. Só que a pedra dele é meio amarelada. Foi um real também, eu acho. Comprei esse brinco. Bem lindo também, ó. Foi 3 reais, gente. Que achado. 3 reais, eu nem acreditei. Esse brinco. Pra tentar fazer a diferença pra vocês. Porque, veja, eu usava muito brinco grande, mas agora eu tô tão acostumada a brinco pequeno que é difícil. Gente, eu acho que tá aparecendo azul, mas não azul. É roxo, ó. Esse aqui também, só que esse é dourado. Aí, do mesmo modelo desse dourado, eu comprei um prateado, só que branco. Bem lindinho. Todos esses foram 3 reais, tá, né? Comprei esse fofo aqui, branco, ó. Com as 3 florzinhas dividadas. Tipo um trevo, de 3 folhas. Né? E pra finalizar, eu comprei esse aqui também, que vem com uma rosa. E um efeito mais espelhado, ó. Também foi 3 reais. Bom, meninas, essas foram as minhas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Tchau. E até a próxima.